SENSURIAMENTO REMOTO SUPERFICIAL Superficial é tudo o que jaz sobre os nossos pés e sobre a superfície dos oceanos. A história do planeta fica lá escondida pela passagem do tempo, plena de mistérios a serem desvendados. Atualmente, sabemos como trazer à tona essa informação sem escavar e sem mergulhar. Muitos dos fenómenos superficiais manifestam-se na superfície e podem ser preditos ou interpretados se formos capazes de capturar dados como nos que se originam sob a superfície. Os sensores remotos não são capazes de observar muito além das camadas superficiais dos oceanos e do solo. Mesmo assim, dados muito importantes encontram-se a profundidades consideráveis. Assim sendo, é muito importante desenvolver técnicas e metodologias para realizar esses estudos. As profundezas do mar e da terra podem fornecer informações cruciais para entender os processos terrestres, de forma tanto local quanto global. O sensoriamente remoto pode auxiliar no estudo da superfície. É uma abordagem não destrutiva, enquanto a escavação é lenta e invasiva. Pode cobrir grandes áreas em curtos períodos de tempo e pode ser repetida várias vezes, enquanto as escavações só podem ser feitas de uma única vez. Há várias razões para o interesse e a importância dos estudos superficiais. Entre elas... O eco das ondas acústicas, como num radar, produzido pelas diferenças entre camadas superficiais, pode ser captado na superfície. Descoberta de antigas civilizações. Os sensores dão-nos a habilidade de medir as propriedades físicas da terra e, assim, identificar restos arqueológicos, cidades perdidas, o leito seco do rio Nilo, etc. Esta abordagem não invasiva é claramente vantajosa na preservação e manejo destes importantes recursos. Enquanto o radar de abertura sintética opera desde plataformas em movimento, como aeronaves e espaçonaves, o radar de penetração do solo emite um único e poderoso sinal de micro-ondas e capta a sua reflexão pela superfície. Cada frequência é sensível a diferentes componentes, o que permite a busca por materiais específicos. Estudos de algas e sedimentos. Os sensores ópticos são ferramentas eficazes para os estudos das camadas superficiais do oceano, extraindo concentrações de clorofila e de particulados orgânicos. Essas informações são importantes para a determinação do impacto de atividades antropocêntricas nas regiões costeiras e no branqueamento dos corais. A exploração da subsuperfície, seus segredos e tesouros, está ao alcance de todos. Muitas descobertas foram realizadas ao acaso ou por engano, enquanto procurava-se por outras informações. Vá, tenta, explora e vê o que encontras!